Bom, gente, já aqui no meu local de trabalho, olha a minha mesa como tá. Pecinha pra gravar, peça pra finalizar, peça pra finalizar, tem um monte de coisinha pra fazer. Já fiz aqui a minha leitura bíblica, gente, a palavra maravilhosa que saiu hoje, Provérbios 31. Minha bíblia tá toda arriscadinha aqui, porque essa é minha bíblia de estudo, gente. Essa minha bíblia, eu vou tentar trocar ela, vou levar ela pra casa, porque ela é minha bíblia de estudo, então ela tá toda marcada, ó. E aí, eu preciso levar ela pra casa pra estudar mais em casa, porque eu tô estudando mais aqui na loja a bíblia. E eu preciso estudar mais em casa, entendeu? Então, eu tenho outras bíblias, mas eu não posso ficar marcando todas. Então, essa daqui, ó, tá bem velhinha, até falei pra vocês que ia fazer a capa pra ela, não fiz ainda. Então, tá aqui minha bíblia de estudo. Tô estudando o livro de Provérbios novamente hoje, Provérbios 31. Uma esposa exemplar, feliz quem ia encontrar, muito mais valiosa que os rubis. Gente, medita na palavra do Senhor. Aqui eu coloco sempre, sempre, não mostro pra vocês sempre, mas antes de começar qualquer trabalho, antes de começar qualquer coisa do meu dia, eu faço a minha oração e chego aqui na loja, faço minha oração em casa e chego aqui na loja e faço a minha oração, apresentando a Deus meu trabalho, apresentando meu dia. Então, deixo essa dica pra vocês hoje valiosa, tá bom? Meditem na palavra do Senhor. E hoje, eu tava orando e fiz aqui um pouquinho do estudo de Provérbios 31, tá bom? Então, a gente, Provérbios 31 é maravilhoso, aliás, toda a bíblia. Então, assim, faça um estudo, faça uma leitura, coloque como hábito diário a leitura bíblica, graças a Deus, esse é um hábito que eu tenho diário na minha casa, tanto na parte da manhã como à noite. Então, é maravilhoso e eu super aconselho vocês a fazerem isso, tá? Então, aqui, ó, já fiz a minha leitura bíblica, mas eu queria passar isso pra vocês hoje. E aí, agora, eu vou continuar aqui com essas produções, eu tenho que entregar essa peça hoje. Eu não sei nem se eu vou ter tempo de gravar pro canal Criar de Crochê Natália. Eu tenho que terminar essa peça, entregar hoje, que a menina vem buscar. Tenho que gravar essa daqui, tenho que finalizar essa daqui. Então, tem um monte de coisa pra me trabalhar aqui. Eu tenho que fazer esse trabalho aqui, porque hoje, vocês sabem, né? Dia de sábado, tem muita coisa pra fazer em casa. Então, tem muito trabalho pra fazer e eu ainda queria sair um pouquinho mais tarde. Então, não sei se vai dar tempo. Mas é isso, gente. Vou mostrando pra vocês aí um pouquinho mais do meu sábado. Espero que tenhamos um dia abençoado, né? Gente, saímos da loja... Cadê eu? Saí da loja, né? Encontrei com meu marido e a gente veio aqui pro restaurante Recanto de Ouro pra almoçar aqui na Cachoeira. E daqui a pouco a gente vai subir lá pra Cachoeira. E aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia. Só quando eu chegar em casa que eu vou começar a limpar e organizar lá. Agora a gente vai almoçar. Tá um calor, gente. Tá um calor insuportável. E aqui tem bastante gente hoje. Agora são duas e pouco da tarde. Eu acabei de fechar a loja e vim direto pra cá. E aí, quando eu for lá pra Cachoeira, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Chegamos na Cachoeira. Tá muito, muito calor. Tem muito carro, muita moto. Tem muita gente. A temperatura tá 37 graus. Mas a sensação é mais de 40. Porque tá um calor insuportável. Quase três horas da tarde agora. Então, tem bastante gente. O pessoal aproveita. Que no sábado trabalha muita gente até as 14, as 15 horas. E aí, todo mundo vem pra Cachoeira se refrescar. Os meninos tem um som ali, ó. Eles tão colocando música. Então, tem muita música. O volume tá super alto, ó. Que eles tão colocando música. Por isso que eu tive que tirar o áudio original. E por isso eu tô editando o áudio. Essas mesinhas ficaram todas cheias. Porque conforme a gente chegou e sentou, já foi chegando muito mais gente. Porque realmente tá muito calor. Então, as pessoas aproveitam mesmo. E aí, eu vou aproveitar pra fazer o meu crochê. Acabei não gravando muito. Porque eu foquei em fazer o cropped. Que eu comecei na loja. Pra finalizar logo. E eu finalizei aqui na Cachoeira. Então, foquei no crochê. E acabei esquecendo de gravar mais pra vocês. Mas tava muito, muito cheia a cachoeira. Muito boa mesmo. Eu só não entrei na água. Agora eu vou mostrar pra vocês o crochê. Ó, quase finalizando o cropped. Eu acabei finalizando ele aqui na Cachoeira mesmo. E agora a gente já vai pra casa. Ele já vinha aqui pro quarto de visita. Olha como tá esse quarto. A gente tirou a cama. Tirou algumas coisas que tá aqui. Porque vai pintar ele. Vai fazer algumas mudancinhas. Porque eu vou usar esse quarto aqui pra outra coisa. E aí, ele tá parecendo um quarto abandonado, gente. Olha isso aqui. Tirou a cama, tirou uma cômoda que tava ali. Tá cheio de coisa. Aí ainda tem que tirar essas cortinas aqui, ó. Aqui esse balde tá vazio. Gente, mas tá parecendo um caso abandonado. Olha isso aqui. Olha como tá esse chão. Então, eu vou varrer. Vou tirar o resto das coisas aqui. Porque esse quarto aqui vai ser pintado. Então, eu vou aproveitar agora, né. Esse sábado à tarde. Como vocês viram, eu fui pra cachoeira. Vou dar uma lavada no banheiro. Porque o banheiro não vai fazer nada. E aí, depois vou tirar o resto das coisas aqui. Porque vai pintar. E depois que pintar esse quarto aqui, aí eu vou mostrar pra vocês. Como a gente demora tanto pra receber visita. Eu não sou muito fã de receber visita. Quase eu não visito ninguém também. Então, esse quarto aqui eu vou usar pra outra coisa. Mas ele vai continuar sendo quarto de visita. Mas eu vou utilizar pra colocar algumas coisas. E aí, eu vou mostrar pra vocês no decorrer dos próximos vídeos. Então, agora eu vou dar uma varridinha aqui. Vou tirar aquelas coisas ali, ó. Aquela mesinha eu usava pra gravar. Quando aqui em cima era o nosso quarto. Esse barulho é o rapaz que tá capinando o quintal. E aí, aquele guarda-roupa ali, ó. Um guarda-roupa de solteiro. Que a gente colocou ali. Pra as visitas, colocar as coisas. Então, gente. Eu vou acelerar aqui. Vou adiantar. E depois eu volto pra finalizar o vlog com vocês. Foi maravilhoso na cachoeira. Foi muito bom. Hoje a minha produção rendeu bastante também. Mas aí, daqui a pouquinho eu volto pra finalizar o vlog com vocês. Já tô lavando aqui, gente, ó. Terminar de lavar aqui. Eu vou... Vou deixar secar. E tirar o restante das coisas que tem aqui. E depois lavar o banheiro. E vou limpar meu quarto. Vou limpar lá embaixo. Tem muita coisa pra fazer ainda. Gente, olha aqui a trapeadora que eu falei pra vocês o que que é. Tá vendo? Já tá bem velhinha. Parece um mop, mas não é. Ela vem assim, só que vem com bastante pelo. Só que essa daqui, ó. Tá bem velhinha já. Vou ter que comprar depois. Outro mop. Olha. Bem velhinha. Tá vendo? Nossa, aqui é tão bom, gente. Tão prático. Vou usar ela e já vou jogar fora. Porque a gente já não consegue mais. Mas eu gosto muito da trapeadora. Ela tem o cabo do tamanho de uma vassoura. De um rodo comum. Gente, já limpei lá o quarto. Agora eu vou preparar aqui um atum pro meu marido. Que ele quer comer com arepa. E eu vou comer uma salada de fruta. Que eu vou fazer só pra mim. Porque tá muito calor. Não tô com vontade de comer outra coisa. Então nesse calor a gente comeu sem vontade de comer. Coloquei aqui, ó. Tomate, cebola e margarina. Vou deixar fritar bem. Pra depois colocar o atum. Enquanto isso, vai fritando aqui. Eu vou pegar algumas frutinhas pra ir preparando uma salada de frutas pra mim. E pra salada de fruta que eu vou fazer. Mamão, maçã, pera. O suco de uma laranja. E melancia. Não tem banana. E também não tem manga. E aqui tem abacaxi. Mas eu não vou colocar. Não gosto muito. Aqui eu já coloquei a bandejinha, ó. Aqui eu vou fazer uma bandejinha posta, tá. Já peguei o bolzinho que eu vou usar. Coloquei aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Eu vou preparar minha saladinha. Ainda falta pegar a colher. Algumas coisinhas. E eu já mostro pra vocês. O atum já tá quase pronto. E a arepa também já tá esquentando aqui. Já tem cafezinho pronto, que é assim que ele quer. E agora eu vou finalizar minha salada de fruta. Prontinho, gente. Minha salada de fruta ficou prontinha. Tá dentro do suco de laranja. Gente, que delícia. E eu achei que ia ficar pouquinho. Mas ficou bastante. Então, sobrou bastante salada de fruta pra amanhã. E se minha esposa quiser comer mais tarde também. Olha que delícia. E aqui eu montei uma bandejinha posta super simples, gente. Peguei a bandejinha. Coloquei florzinha aqui. Coloquei aqui. Porque a gente tá iniciando a primavera. Então, o negócio é bem colorido por aqui. Tô usando esse bolzinho, ó. Laranja. Não tem... Eu acho que eu não tenho nada de florzinha. Depois eu vou dar uma olhada lá na... Na minha louça. Pra ver se eu tenho coisa de florzinha. Ah, eu acho que eu tenho. Mas são clarinhas. Pra poder fazer mesinhas agora na primavera. Então, ficou assim a minha bandeja posta de hoje. Super simples. Mas o importante é que eu vou comer com um cenário bem bonitinho que eu amo. A gente tá vendo uma temporada. E eu vou comer lá no quarto. Então, eu vou levar aqui na minha bandejinha. E olha como ficou lindo. Me diz aí se vocês gostaram. Vou finalizar o vlog por aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia de hoje. Na loja, na cachoeira. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente. Deixa o like. Deixa o comentário. É bem importante pra mim, tá bom? Pra gente tá aí crescendo esse canal. Então, eu aguardo vocês no vlog de amanhã. Que é o vlog de domingo. Se assim Deus nos permitir.